Música Ela acaba de ser homenageada na Câmara com o título de cidadã poscaldense. Só no colégio Dom Bosco, foram décadas dando aula lá, foi jurada por 12 anos no carnaval de rua e no carnaval de salão, analisando fantasias de luxo e de originalidade. Tudo isso ela foi levada pelo trabalho que ela fazia de artesanato em tela, os bonecos na alta costura e na corte de costura. Isso tudo a levou ao ensinamento a pessoas menores, a pessoas carentes, a pessoas que necessitavam voluntariosamente. Uma cidadã assim não pode passar em branco na nossa cidade. Eu me sinto muito orgulhosa. Para mim não tem coisa melhor na vida que ser homenageada por uma cidade que eu tenho ela no coração. Ercília nasceu e viveu até os 18 anos de idade na zona rural de Serrania. A herança familiar, a professora herdou ainda na infância quando aprendeu a costurar e a pintar. Eu nasci na roça, então eu via eles fazerem e ia aprendendo. São diversos trabalhos manuais. Puxa-saca em formato de boneca, caixas decoradas, pano de prato e pinturas em telas. Ercília já pintou temas religiosos, como a Sagrada Família, Divina Providência, Natureza. E foram os quadros florais que ganharam destaque nas páginas deste livro anuário. São 30 anos praticando a arte de ensinar costura e pintura na Escola Paroquial Pio XII. A aula de costura requer mais trabalho, mas agora na pintura vai muito do talento de cada um. Aí a gente tem que aperfeiçoar. Agora a costura você tem que ensinar. Religiosa faz questão de manter em casa um espaço dedicado a Santo Antônio. Para obter a saúde de uma pessoa enferma, para conseguir a conversão de alguém afastado de Deus. Alegria de viver, simplicidade que cativa quem está por perto. Amiga companheira dedicada a guerreira e talentosa. São adjetivos que definem a jovem senhora de 71 anos. Eu fico muito orgulhosa da minha irmã. Ela é muito talentosa, ela é muito trabalhadeira. Nesta caminhada já formou milhares de alunos e amigos. Há oito anos, Rosa faz parte deste ciclo. Para ela, a professora de pintura é um exemplo de amor à arte. Uma pincelada erradinha, ela já sabe como corrige. E com carinho, e com bom humor, sempre rindo, sempre brincando com a gente. Olha, é uma delícia a aula dela. Fernando também se rendeu aos ensinamentos de Ercília. Era uma coisa que eu gostava também, era de pintura. E aproveitei para tirar mais umas lições, uma aprendizagem mais completa também. É uma alegria muito grande de ver que eles conseguem passar para a tela o talento dele. Porque a gente ensina a técnica. O talento vem de cada um. Tchau. 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 Tchau.